Sabe quanto falta pra começar o inverno? 4 minutos. 4 minutos, meio dia e 54, começa o inverno hoje. A gente tem que mudar os nossos cuidados, não é verdade, gente? Então, ainda estamos no finzinho do outono, 3 minutos agora pra chegar o inverno. Vou conversar com a doutora Manuela Benfica, que é dermatologista, a respeito do que a gente tem que fazer, né doutora, pra se cuidar agora no tempo um pouquinho mais frio. Boa tarde, seja bem-vinda, viu? Tudo bem-vinda, obrigada. Tudo esfria, né? A primeira coisa que eu faço é o quê? Jogar a temperatura do meu chuveiro lá em cima. Pois é. Aquela água pelando, sabe? Que o banheiro vira uma sauna. Gostoso, né? É gostoso. É gostoso, né gente? Mas será que isso faz mal pra pele? Então, Miriam. Pro cabelo, né? Pois é. Olha, com o inverno chegando, a umidade fica muito baixa. Certo. A temperatura fria. Então, o que que acontece? A nossa pele, ela transpira menos, produz menos sebo. Isso vai afetar o nosso manto lipídico e, consequentemente, a nossa pele fica mais seca. Então, quando a gente coloca o chuveiro quente, isso vai acarretar a retirada desse manto lipídico. Hoje eu tava ali, meu braço hoje tava branquinho. Sabe quando você tá branquinho? Sim. E eu passei hidratante. Eu passei, mas parece que não adianta, né? Então, mas você tem que ter a frequência do uso do hidratante. Tem que usar bastante. Isso é o mais importante. Usar um sabonete adequado com o pH da pele, que é um pH de 5. Então, tudo isso vai poder te ajudar a ter uma pele mais saudável durante o inverno. Eu já ouvi dizer, doutora, que até sabonete em determinadas partes do corpo não é pra passar. Você sabia disso? Aí você vai falar, mira, que porquice. Calma, a gente vai explicar. Então, é assim. Por exemplo, canela. Preciso passar sabonete na canela todo dia? Ó, sabe o que a gente indica, na verdade? Você tomar um banho com sabonete por dia. Os outros banhos, você vai apenas... Chuveiro, água. Não tem a necessidade de estar passando sempre esse sabonete. Outra coisa bacana também, gente, é não usar bucha. Precisa tirar esse hábito, porque é um hábito cultural de todo mundo. Tem que retirar a bucha, porque a bucha tira o manto lipídico também. Tá vendo, gente? Então, eu não dou um banho com bucha, esses dias eu fui julgada por isso. Fui julgada porque eu não gosto de bucha no banho. Eu gosto só do pé e olhe lá, lixinha no pé e olhe lá, mas bucha passar no corpo... Então, são coisas simples que mudam, né? E sempre lembrar também assim, o cabelo, as unhas... Tudo vai ressecar um pouco mais. Tudo vai ressecar. Só que hoje a gente tem dermos cosméticos pra cada área do corpo. Então, é legal você fazer uma hidratação no cabelo, passar um hidratante na unha, passar um hidratante no pé, fazer uma hidratação adequada de todo o corpo. E doutora, o que é importante a gente ingerir no inverno? Cuidar um pouquinho de dentro pra fora. Ó, primeira coisa que eu falo, sempre lembro, líquido. Água. Isso. Não é refrigerante não, né? Não. Os dois litros de água por dia, ele tem que ser ingerido. E que eu sempre lembro, se a pessoa não gostar, não, eu não gosto de ingerir tanta água, toma chá gelado, chá claro gelado, chá de frutas, pra complementar esses dois litros por dia. Aquela água saborizada, né, que você pode fazer com limão, com laranja, fica uma delícia, né? Então, e falando em laranja, limão, são frutas ricas em vitamina C. Certo. Então, é bacana isso, você tá ingerindo frutas agora ricas em vitamina C. Também alguns legumes como brócolis, tá? A cenoura. Olha, legal. Complementar a alimentação com castanhas, com amêndoas, com nozes, tá? Isso precisa ter. A gente tem que mudar, então, né? De acordo com o que muda a estação, a gente tem que mudar a alimentação também. E outra coisa que eu acho bem bacana, tá? A soja, ela é rica em isoflavona. Então, isso ajuda a manter uma pele mais hidratada também. A soja tem essa característica. Olha só, então vamos lá, gente. Vamos mudar a nossa alimentação aí. É tudo coisa gostosinha, né? E outra coisa também que eu já ouvi falar é que nessa época aqui do inverno, no friozinho, é a época certa pra gente realizar certos procedimentos, né? Procedimentos contra manchas, esses mais dermatológicos que a gente tem que evitar o sol. É verdade? É verdade, sim. A radiação, ela tá mais baixa. Então, o paciente, ele consegue suportar mais, fazer procedimentos mais fortes, né? Como peeling, como laser. Então, essa é a estação ideal, tá? De fazer essa troca da pele, de deixar uma pele mais radiante. É isso que a gente quer, né? E ó, meio-dia 55, agora nós já estamos oficialmente no inverno. Mesmo que a nossa região seja super quente, né? Aqui também tem inverno, sim. Falaram, né? Que vai ficar só o mês de julho mais friozinho. Que depois já começa a esquentar de novo. Mas a gente tem que aproveitar, tá? E eu quero a sua participação. Mande sua pergunta aqui no nosso WhatsApp. Aproveita que a doutora tá aqui comigo. Já escreve aí alguma pergunta sobre o seu cabelo, sobre a sua unha, sobre a sua pele. Que nesse período pode acontecer aí. Ah, e tem o rachaduras, né? Na ponta dos dedos, às vezes. No calcanhar. O que a gente faz pra mudar tudo isso? Já volto aqui, tá, doutora? Doutora, gostou da pipoca? Nossa. Qual das duas também? Tentação. O bacon, né? Do bacon, né? Tentação. Ai, eu vou ter que fazer esse fim de semana. Tá, mas o inverno, o inverno merece, pode. Merece, pode. A gente come pouquinho, né? Só um minuto, né? Tudo bem. Doutora, tem algumas doenças que aparecem mais no inverno? Tem. Que a gente tem que se atentar? Uma delas é a dermatite seborreica, né? Conhecida popularmente como caspa, né? Então, a caspa, ela pode dar na região de sobrancelha, cílios, essa região da face, a região aqui das bochechas. Pra mim, caspa, era só na cabeça? Não. No cabelo? Pois é. Não é? Não, também. 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 Não, mas não é só lá. Não é só lá. Em homens, na região do tórax anterior, na região das costas. Quando você faz assim, ele solta aquelas casquinhas branquinhas. É uma descamação branquinha e um fundo um pouco mais avermelhado, que fica nessa região. Então, assim, nessa época piora muito. Há uma mudança das glândulas sebáceas, uma disfunção dela. Certo. E o que piora? O banho quente. Ah, meu Deus! O banho quente, demorado, piora demais. Uai, mudança de hábito. É, isso mesmo. Tomar um banho não tão quente e um banho não tão demorado, e isso vai evitar essa piora da caspa. A gente vai acostumando, né? Se a gente mudar. Eu acho que talvez o primeiro seja mais difícil, né? Mas depois, os outros banhos, a gente vai se acostumando com uma temperatura diferente. Sim, porque a caspa, ela não tem cura, amiga, tá? A caspa é o tratamento. Então, não adianta a pessoa passar só o creminho, o shampoo, e em casa, não fazer a tarefinha que é tirar a água quente. Perfeito. E aquela pessoa que tá lá em casa, doutora, quer manter a pele hidratada, e ela vai, ela compra um hidratante, vai dos mais comuns, né? Que vendem em farmácia e tudo mais, e aí ela passa no corpo, e ela também passa no rosto, e ela passa no pé, e ela passa na mão. No outro bloco você até falou, existem produtos hoje pra cada área do nosso corpo. Mas agora no inverno, que eu preciso usar mais creme, é indicado fazer isso? Mira, é assim. Hoje com a nova tecnologia dos produtos, né? Principalmente os homens que andam de moto, né, no inverno, chegam reclamando assim da pele muito seca da face, a pele mais avermelhada, queimada. Então, existe sim hidratantes, óleo free, hidratantes livres de óleo, que você pode tá passando na face. E não é porque ele é livre de óleo que ele não vai hidratar? Não, com certeza não. Falando também das doenças, puxando, essa época é uma época muito comum, né, a piora da dermatite atópica, que é uma doença muito comum em crianças, onde a barreira lipídica dela já tá afetada. Então, essa criança, não só crianças, adultos também podem ter. Eles precisam de hidratantes específicos. Então, a pessoa ir lá e comprar um hidratante que ela acha que vai hidratar, não é legal. Então, por isso que a gente pede, passa no médico especialista, no seu médico de confiança, pra que ele possa sim, tá indicando um produto correto pra cada área da pele, pra cada doença, né, os idosos, eles precisam de uma hidratação maior do que o jovem. Então, existe hidratantes, né, pros idosos, pros diabéticos, que tem a pele mais seca, pras pessoas que tem o hipotiroidismo também, tem a pele mais seca. É muita, é muita tecnologia hoje em dia. Então, vale a pena, realmente, você passar com um dermato. E outra, né, você tá com uma coceirinha, você tá com uma descamação, você tá com alguma coisa, somente a dermatologista vai poder falar o que é exatamente aquilo que você tem, né, não tem jeito de você ficar chutando aí. Tem pergunta da nossa produção, tá falando? Tem pergunta de telespectador? Ah, vamos pôr no ar aí, a Monize de Catanduva. Um beijo pra você, Monize, e um beijo pra todo mundo aí de Catanduva. Ela pôs assim, o meu calcanhar fica muito rachado. Como evitar isso? Monize, boa pergunta. O calcanhar também sofre mais com o frio ou o calcanhar pode ser rachado o ano todo, doutora? Olha, com o frio, a tendência dele é rachar, sim, tá? Vamos usar cremes específicos. Mas se é um paciente que tem o pé rachado o ano inteiro, né, de longa data, é legal ele procurar o médico pra fazer um diagnóstico diferencial. Porque aí pode entrar a psoríase, né, pode entrar as doenças genéticas de realmente que fazem a rachadura em pé, em mão. Então, é legal isso daí, tá procurando um especialista pra definir um diagnóstico de certeza. Ficar passando a lixa lá em casa não resolve. Então, tem que fechar um diagnóstico, né? E aí, na época do inverno agora, intensificar a hidratação desse pé com cremes à base de ureia é muito interessante, eles hidratam bem. Certo. É bem bacana. E do nosso cabelo, doutora, que a gente gosta de ter um cabelo sedoso o ano todo, né, gente? Não tem jeito. Quem tem, por exemplo, meu cabelo é super seco, eu preciso hidratar ele muito e lavar com não tanta frequência. No inverno, a gente tem que lavar menos o cabelo, a gente tem que lavar mais. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Olha, eu sempre falo o seguinte, a hidratação do cabelo, ele tem que ser feita, pelo menos, uma vez por semana, a hidratação, tá? Agora, a lavagem desse cabelo, ele vai, eu sempre falo assim, dia sim, dia não, tá? Se você falar, mas tá muito frio pra tomar banho, lavar o cabelo dia sim, dia não. Pelo menos, a lavagem é a cada dois dias, então. É, não precisa, não tem essa necessidade de ficar uma semana sem lavar, porque senão o couro cabeludo também fica muito oleoso e começa a dar cheiro, né? Não dá, né? Não dá. Cabelo limpinho, né, gente? Sempre, né? E também não pode dormir com o cabelo molhado, né? Principalmente agora que tá mais friozinho, né? Você pode, além de você poder ficar resfriado, também não faz bem pro próprio cabelo, né? Sim. Pode até apodrecer, não pode? Tem gente que fala isso. Mas na verdade é o seguinte, o couro cabeludo úmido, né? É mais propenso a ter fungos nesse couro cabeludo, né? E dá mais cheiro também. É, é mais legal. Então o ideal é lavar o cabelo sempre cedo, tá? Deixar esse cabelo secar bem. Naturalmente. Naturalmente. E evitar também ficar borrifando água toda hora nele, porque isso deixa o couro cabeludo molhado, não é legal. Exatamente. Hoje também tem um monte de produto pra cabelo aí, gente, que pra todos os tipos de cabelo é só você ter uma paciência aí de ir usando, perguntar pro seu cabeleireiro ou pro seu dermatologista, né? Tem até perfume. Tem até perfume, tem lavagem acerta, tem tudo que você imaginar, né? Daí você vai atrás lá. A gente já continua a conversar. Doutora, muito obrigada por ter vindo também pelas suas informações e conhecimentos, tá bom? Obrigada.